Paulinho de Brito, Paulinho, o mito! Paulinho de Brito vem chegando agora Mais energia na sua TV Trazendo tudo que você adora Informação com muito mais prazer Alô, bachada Vicentina Quem tem história tem prioridade Um toque de descontração E um compromisso com a verdade Um toque de descontração E um compromisso com a verdade Se liga aí que já vai começar Quem é destaque é que tem seu lugar Celero de traque, futebol, paixão Entrevistando mais um campeão Celero de traque, futebol, paixão Entrevistando mais um campeão Pra quem tem opinião Olá, como vai amigo telespectador Da Baixada Vicentina do Brasil e do mundo Estamos começando o programa Celero de traque Aqui na TV Unisantos Canal 12NEP 40.1 Digital Hoje eu vou ter o prazer, a honra, a satisfação De entrevistar Perivaldo Oliveira Santana Carinhosamente, popularmente conhecido Com o Perivaldo Gás Ele que foi vereador durante duas legislaturas Na cidade de São Vicente Subprefeito E atualmente é assessor parlamentar Do deputado estadual Caio França Que aliás, diga-se de passagem Anpassan Hoje foi sancionado A lei que ele apresentou Lá em 2019, o decreto-lei Foi sancionado pelo Governador do Estado de São Paulo Tarcísio, sancionando A educa-nibes A canabes, né? Da maconha A maconha, no caso aí O canabes, que é um remédio Que pessoas que têm convulsões Acaba não tendo essas convulsões Então parabéns aí para o Márcio, para o Caio França E uma vez eu disse pra ele Que um dia ele vai ser presidente da República Não sei por que que eu falei Mas esse garoto tem futuro É boa cepa E portanto Tem pedigree, né? O pai é o Márcio França Que foi o maior prefeito Da história de São Vicente Foi governador Hoje ministro Do governo do PT Mas a grande verdade É que a família É uma família bacana Decente Pedro Gouveia também é tio Enfim, uma família Que eu prezo bastante Tenho muita admiração E respeito Erivaldo Boa noite pra você É um prazer Uma honra mais uma vez Falar contigo E a minha primeira pergunta Antes de você dar o seu Good night Ou bom dia Good morning É de acordo com Depois o programa vai pro YouTube Vai pro Facebook, né? Mas na TV Passa É sempre durante o dia Também à noite Fecha, sábado e domingo Eu queria falar Da maternidade Que vai ter em São Vicente Aliás No Hospital São José Se não me falha a memória Ele tá dentro Do contexto geográfico Da cidade de São Vicente Ele pertence À cidade de São Vicente E lá tem uma maternidade Os meus netos Nasceram nessa maternidade A minha esposa Parecida Ela também nasceu Em São Vicente Ela morreu Com 55 anos No ano de 2013 Portanto São Vicente Que tem maternidade Esse papo Que estão falando agora Primeira maternidade Também é história Que o Hospital São José Tem uma maternidade E as crianças Também nascem lá Mas essa maternidade Ela tá tendo Um ponto de interrogação Que eu não consigo entender E você Como foi vereador Durante duas legislaturas É a pessoa mais talhada Indicada pra explicar isso Compraram o terreno Ali da A Cátedra Moraguer É um terreno Que pertencia À Prefeitura Há 50 anos Aquilo ali Estava destinado Onde funcionava A Secretaria de Obras Estava destinado Pra ser construído Uma nova Prefeitura Ao lado Da Câmara Municipal De São Vicente Infelizmente Isso daí Foi por água abaixo Aí foi vendido Por 7 milhões Não é isso? 7 milhões de reais Aí A Fundação Lusíada Que é na verdade A Faculdade de Medicina Comprou esse terreno Vai gastar 56 milhões Pra construir Essa maternidade Intitulada Como a primeira maternidade Que não é Mas pode ser a segunda A primeira não E de conta partida A Prefeitura Eles vão fazer O incomodado Com a Prefeitura E a Prefeitura Vai pagar Uma espécie De aluguel Para a Fundação Lusíada Eu só queria entender Isso daí Porque se o terreno Era da Prefeitura Vendeu Ela constrói E depois Você paga Uma espécie De aluguel Eu vou falar Eu sou filho de português Filho de português É burro Eu só gostaria De entender Esse tipo De comércio Esse tipo De transação Porque é uma transação Que Eu quero que um cara Que me compre o terreno Meu Construa alguma coisa Depois ele vai fazer Um incomodado Para me pagar para ele Eu entendi Gostaria que você explicasse Em pormenores O que está acontecendo Em São Vicente Que é um negócio Estranho Não era mais fácil A Prefeitura Fazer um convênio Com o governo do Estado Pedir para o governo do Estado Construir a maternidade ali E depois Obviamente A cidade Ia se locupletar com isso É claro Que a maternidade A cidade vai se locupletar Na verdade O próprio município Que paga imposto E as crianças Que vão nascer Daqui a Parece que tem 20 meses A obra para ser feita Através do imposto Você está pagando Então não tem nada De graça Para a comunidade E para a população De sentido Não é isso O Pedro Valde Paulinho Boa noite Boa noite A todos Que vai nos acompanhar Bom dia Boa tarde Que vai ser transmitido Em alguns horários Obrigado a todos Que nos acompanham Obrigado pela oportunidade Mais uma vez Paulinho Primeiramente Eu vou iniciar Parabenizando o deputado Caio Que hoje teve O governador do estado de São Paulo Sancionou a lei Da cannabis medicinal Que são para pessoas Principalmente Que tem Convulsões E que Ele tem um relato De uma mãe Que é impressionante E que graças a Deus O governador Sensibilizou Com esse projeto Com toda a movimentação dele E aprovou E todas as pessoas Pelo menos do estado De São Paulo Hoje Vai ter No SUS A cannabis medicinal O que espero Que vai para outros Que normalmente Começa por alguém Paulinho E depois Vai estender para outros estados Também que assim precisam Então Parabéns ao deputado Caio E parabéns ao governador Que sancionou Esse projeto Que é muito importante Paulinho O que você falou É falta de experiência De quem nunca Administrou Quem nunca administrou Talvez Algumas pessoas Entram na mente E se eu não me engano A empresa Que está ali por trás Também tem uma parceria Que conseguiu Um espaço público Para poder vender Os seus loteamentos Mas falando dali Paulinho Na nossa época De que eu fui vereador E o Pedro era prefeito Foi aprovado ali Foi deixado De uma forma Que aquele terreno Que é uma área Grande Uma área Muito importante No centro Se a gente for olhar bem Ali faz parte do centro Do lado da Câmara E do Foro Para que ali pudesse Ser construído Uma Na realidade Você até falou Da prefeitura Mas na nossa época Já foi tratado Para fazer a maternidade Só que de que forma Que ia ser feito A prefeitura Ia licitar A empresa Que ganhasse A empresa Ia ficar Com uma parte Daquele terreno E a outra parte Ia construir E entregar Pronta Para a prefeitura Uma maternidade Então a prefeitura Ia entrar Depois de que estiver Toda pronta E assumir a maternidade Sem curso Sem aluguel Só que o prefeito Ninguém sabe O que que passa Na cabeça dele Inclusive Eu acho que eles Não aprendeu Como se dá Com o comércio Como lidar Com o dinheiro Principalmente público Mas ele aprendeu Mas ele aprendeu muito Na faculdade dele De Arras Sei lá o que que é E acabou Vendendo o terreno Por 7 milhões E que esse terreno Acredito eu Que com dois anos O aluguel Você vai pagar De volta O terreno Então Você vendeu Na realidade Você emprestou Por dois anos A prefeitura A empresa Está pegando aí Durante dois anos A prefeitura Devolve o dinheiro De volta Então é uma falta De respeito Com o dinheiro público Deveria ter Feito da forma Que foi feita Ao qual o município Ia receber Um espaço Que seria A nossa maternidade E sem custo Nenhum O custo é só De funcionário E de luz Água Mas menos aluguel Então ninguém sabe Aonde que ele encontrou Esse meio De pegar um terreno Que é nosso Dar para o empresa E depois voltar Pagando aluguel Então Até aonde O que eu sei Paulinho É que Não foi licitado Que um valor desse É exigido Que esteja Licitação Escutei Que foi aprovado Pela Câmara Mas também Escuto Que há Movimentos Para que o prefeito Vai responder Que o Ministério Público Esteja intervindo Nessa área Por conta Isso eu estou falando Por conta De ter feito De uma forma Sem a licitação É como se fosse Eu pegar a minha casa E vender Eu sou proprietário Beleza Agora o bem público Eu não posso pegar ela E vender Porque eu não sou dono É feita uma licitação Tem um prazo Todos os empresários Que tiver interessado Participa Quem oferecer mais Acaba ficando E ninguém sabe O porquê É preciso levantar Quem é a empresa O porquê De onde que veio E quem está por trás disso Para que a gente Não possa ser lesado Por essa suposta venda Que na realidade O empréstimo Que a empresa fez Para a prefeitura Que em dois anos A prefeitura Devolve de volta E a empresa Fica Com o terreno Usufruindo aí Depois de dois anos Recebendo Milhão Porque no mínimo É de 500 mil Para lá Um aluguel desse É Mas no caso Dessa maternidade Que a fundação Luziada Comprou Ela comprou o terreno Ela vai construir E não vai ter gasto Para o município Aí no caso A licitação Cabe a fundação Luziada Não a prefeitura A única coisa Que a gente fica Encafifado É esse Contrato Que vai ter mútuo Da prefeitura Não, Polinho Eles fazerem Comodado com a prefeitura Não, Polinho Uma vez Que a prefeitura Está vendendo o terreno Ela não pode Vender o terreno Da forma que foi feita Ela tem que licitar Entendeu? Qualquer É a mesma coisa Que fosse uma Uma obra Ela vai licitar Aí é o contrário No caso de uma obra A empresa que oferecer O melhor serviço E o menor preço Fica com a obra No caso Quando a prefeitura Está vendendo o terreno Que ela licita É como se fosse um leilão Quem oferece O terreno Ficaria com o terreno E que é Pelo que eu conheço É obrigatório Dentro da lei Acredito eu Que realmente Ele deva responder algo Se alguém entrou Com essa denúncia Porque é uma coisa gravíssima Um bem Que com certeza Naquela área ali Valia 15, 20 milhões E você deu Com 7 milhões E que em dois anos Provavelmente A prefeitura vai devolver E vai ficar pagando aluguel O resto da vida Entendi É Mas o que eu entendo Veja bem Para não virar o samba Que a gente não pode falar mais Presta a mente Que hoje não pode falar Que é o publicamente Correto Não tem problema Não sei porquê Não existe maldade Quando se fala Algumas expressões Só para que eu possa entender A Fundação Lusíada Ela comprou terreno A partir do momento Que ela compra o terreno Não é dela Ela pode fazer o que ela quiser Ela comprou Não Até aí Tudo bem A parte do erro Com o município É que o prefeito Tinha que ter licitado A partir do momento Que a empresa comprou Ela faz o que ela quiser E aí É um outro erro Que aí já não é Na parte da venda É como que você pega Um bem seu Você vende E que com dois anos De aluguel Você devolve esse dinheiro Se você tivesse vendido Pelo valor Que você fosse pagar aluguel Mas Se você transformasse No aluguel Desse aí Trinta anos Tudo bem Agora você pega um bem Você vende Com dois anos Você pagou no aluguel Acabou o dinheiro E você vai O município Vai ter que acabar Então Eu não sei Que salto Que é esse Que esse prefeito tem Na realidade Ele não entende nada De números Nunca teve comércio Por isso que é diferente Tá certo Então nós Ele foi formado Em Oxford Tira o Ox Ele só tá Ford Em São Vicente Nós vamos para os nossos Apoiadores Daqui a pouco Nós voltamos aqui Com o programa Sereza e Cláxon É rapidinho Seu carro bateu Seu carro amassou Eu tenho a solução Funilaria E pintura Anderson Rodrigues Qualidade Competência Com a melhor tecnologia Aceita-se cartões e fixe Endereço Rua Armando Vitório B 977 Jockey Club Em São Vicente O WhatsApp 13 991 45 25 36 Ligue E faz da seu orçamento Funilaria E pintura Anderson Rodrigues No supermercado Novo Sucesso Você encontra ofertas Todos os dias Pão quentinho a toda hora Além de uma grande variedade De doces e bolos Carnes frescas Frutas Verduras e legumes Sempre fresquinhos Aceitamos todos os cartões De crédito e débito De segunda a sábado Das seis e meia Às vinte horas Domingo Das sete às quatorze horas Supermercado Novo Sucesso Rua Professor Antônio Pedro de Jesus 788 Cidade Náutica Centro Automotivo Neno Mecânica Elétrica Funilaria E pintura O seu veículo Em boas mãos Rua Tiradentes 180 Parque Bitaru Sovicente WhatsApp 974037818 Centro Automotivo Neno Grupo Paco Reciclagem Trabalhando com respeito E responsabilidade Reciclando Transformando E fazendo O mundo melhor O Grupo Paco É uma empresa De reciclagem Que oferece Serviço de coleta De recicláveis Trituração De documentos Confidenciais Serviço de qualidade Nas melhores Empresas Da região Reciclando Transformando E fazendo O mundo melhor Grupo Paco Reciclagem É sinônimo De tradição Há 50 anos No mercado Voltamos Com o segundo E último bloco Do programa Celeno de Prates Aqui pela TV Unisante Canal 12 Net 40.1 Digital Eivaldo São Vicente É uma cidade Que vive do IPTU E o turismo Ajuda muito A cidade E lamentavelmente A cidade São Vicente Esse ano Não teve A encenação Também não teve Festival de verão Não teve Nenhum Atrativo Para que O turista Viesse Para a nossa cidade São Vicente Lamentavelmente Só se destaca Nas coisas ruins Tipo Enchente Caindo morro Na hora que tem Que vender A cidade Trazer turismo Que começa a ganhar E todo mundo ganhar Porque quando circula A gente Com dinheiro Todos ganham E lamentavelmente A atual administração Que pasme Eu não sei qual foi o instituto Estou dizendo aí Que está tendo 68% De aprovação Eu não sei Quem foi consultado A não ser que Tenha sido os cargos De confiança Porque a gente Sai pelas ruas Todo mundo falando Bom Na atual administração Então eu gostaria Que você Insertasse em cima Disso daí Não tem encenação A encenação Traz turismo Está no Guinesburgo Divulga A cidade de São Vicente Que lamentavelmente É conhecida como Fundo de Quintal De Santos Bairro de Santos E infelizmente Na hora de se propagar Como cidade Na acepção da palavra Infelizmente O atual Al-Qaeda O atual prefeito Lamentavelmente Não fez A encenação E parece que quer fazer Em março Nos bairros Se for para fazer Nos bairros E em março Nós temos As águas de março Chove bastante Ele pode vir de caravela Que ele não precisa Nem contratar O Matiaposto de Souza Ele mesmo fica ali De Matiaposto de Souza Não é isso Perivaldo? Ô Paulinho A encenação Ali demonstra A primeira cidade Do Brasil A primeira A cidade que tem A primeira câmara Das Américas E aí Você tem pessoas Que vêm da Europa Pessoas que vêm De outros países Para assistir Uma encenação Que todas as vezes Que é montado O palco Que tem a encenação São Lotados Onde As vezes as pessoas Que desesperavam Procurando convite Não tem Então Se colocar lá 5 mil pessoas Vai ter 5 Se tiver 6 Vai ser 6 Porque Não sobra A estrutura Não comporta Todas as pessoas Que sempre colocaram Um dos maiores eventos De areia Do mundo E aí O prefeito Pega esse evento Grandioso Não que os bairros Não merecem Só que você vai diminuir Você acha que vai vir Uma pessoa lá da Europa Conhecer a fundação Como que veio Como que aconteceu Essa E do nada Você coloca Aqui no município Dentro dos bairros Muito Muito Medíocre A decisão do prefeito De trazer Esse evento Da areia da praia E levar para os bairros Muito Pequeno É pensar muito pequeno Essa encenação Ela tem que sair Da areia da praia Para outro campo Grande Que é Principalmente Agora a cidade Vai completar 500 anos Há 9 anos Aí E aí você diminui A nossa fundação Da Vila de São Vicente Para uma coisa De bairro Com uma coisa Sei lá onde Que ele vai fazer Porque Você não tem uma estrutura Você vai ter que colocar Em determinados campos Aonde isso Para você ter estrutura Das pessoas E poder vir Aquele barco Chegando Pela praia Toda aquela estrutura Que é feita E aí Sei lá O que ele vai fazer Ele deve fazer uma Sei lá Reunir 50 pessoas E fazer algo Da cabeça dele Que ele criou É Eles estão alegando A atual administração Está alegando Que no Gonzaguinha Na Biquinha Que nós chamamos assim Praia da Biquinha Ou Praia do Gonzaguinha Eles estão Reformando ali E por consequência Este ano Não deu pra fazer A encenação Pô, mas tem a praia De Tararé Pra fazer, né Não é verdade? Que não pode fazer Na praia da Biquinha Então me sei Que tem seis praias Escolhe uma Não é verdade? Mas o que é que Pô, Pô, Pô Pô, Pô Pô, Pô, Pô Pô, 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 Pô O evento É dentro da areia As pessoas Cabam usando Uma parte do calçadão Mas o que que impede A entrada das pessoas Chegar pelo um lado Ou chegar pelo outro Né Aí você vai levar Pra onde Né Essa estrutura As pessoas Vêm Pessoas de todos Os cantos Da cidade Pra participar Do evento Aí você vai ter Uma pessoa Que vai vir lá Do Jó Que ela vai pegar Um ônibus Um outro ônibus Um centro Pra chegar lá No bairro Que ele levar Lá na área continental Aí depois Quando terminar Onze e meia-noite Primeiro que essa pessoa Não vai ter ônibus Pra voltar pra casa Então olha O transtorno Que ele vai fazer Aí essa pessoa Que vai assistir Paulinho Você acha que o cara Vai conseguir pegar O convite lá Do Jó E vai assistir o evento Lá no Maicon Tá? Sendo que depois Ele vai ter transtorno Ou vice-versa Então é um negócio Sem sentido Você tem que centralizar O lugar Ali na Biquinha É um local Que qualquer canto Da cidade Você pega um ônibus É uma condução Só e chega lá Com facilidade Mas infelizmente O prefeito Não pensa nisso É, na verdade Como ele é Formar em Oxford Se bem que Ele só tá Ford Na cidade Ele falou Que ia fazer Casas Dentro Da água Casas Tudo antes Então de repente Ele também Eu só espero Que ele não cometa O desatino De asfaltar a praia De repente Teve uma vez Um cara em Santos Um prefeito em Santos E queria asfaltar a praia Então eu só espero Que não aconteça isso Mas é lamentável Agora Outro assunto Que tá dando muito O que falar Aqui em São Vicente Você tá com o seu carro Andando Se a guarda municipal Parar Vai pro pátio Do Catiapuã Ali próximo Próximo A doutora Alcísio Araújo Agora Se a polícia militar Parar Eles mandam O teu carro Pro pátio Lá em Itanhaém Eu gostaria que você Comentasse a respeito disso Então Paulinho Por falta do prefeito Ter feito o convênio Com a polícia militar Impede que a polícia militar Leve esse veículo Pro pátio de São Vicente Esse veículo é removido Lá pra Itanhaém Primeiro Eu vou te falar O município não arrecada Porque se o veículo Fica aqui dentro do município Apreendido Tá dentro do município Pelo menos o município Ainda arrecada Não Esse Esse veículo Vai ser levado Pra Itanhaém Se for moto Você paga 35 por dia Você paga 350 no risco Você paga Por quilômetro rodado E depois Pra você tirar De dentro do pátio A tua moto Era documento vencido Você foi lá Regularizou Chegou lá no pátio Falou O documento tá aqui Até porque você faz O procedimento No pátio Você só leva Uma autorização Quando chega lá Ele fala Não Você tem que pagar Um pátio Pra tirar a moto A moto dali A tua moto tá ali Mas você não pode ir lá buscar Aí você paga 150 reais Pro cara tirar a moto Da ali Que você tá vendo a moto Que deveria vir empurrando Ou ligado Ou qualquer coisa E deixar Do outro lado da rua Você paga Mais 150 reais Então se o problema Se o problema da moto Você regularizou Isso aquilo Mas o problema É pneu careca Que eu acho Que você não pode Fazer lá dentro Aí você tem que pagar O guincho Pra esse guincho Voltar até São Vicente Então imagina Então imagina o transtorno Que se você tiver Uma coisa mais discutida Você vai colocar lá Na hora que for pesquisado Vai encontrar Quem é esse alguém Que recebe por trás disso Que é muito Esse que é o grande problema Sempre alguém ganhando por trás E o povo sempre levando Primeiro Paulinho Eu vou te falar uma coisa Se há um comando Acredito eu Esse comando Que nem sempre foi Você vai fazer o comando E se tiver apreensão Você vai chamar o guincho Pra vir buscar Hoje não Muitas vezes você vê O comando E você já vê 10, 15 guinchos Ali já juntos Então Aqueles guinchos Eu vou até passar A prestar atenção Se algum daqueles guinchos Que chega Ele sai vazio no final Então se veio 10 guinchos Deve ter uma combinação Que tem que voltar Os 10 guinchos Cheio Então Alguma coisa está errada Imagine 10 guinchos Levando 10 motos Cada um em cima Isso eu fico comando Com mais de 10 guinchos lá Então levando 10 motos em cima Cada um Sabe quanto que dá? 35 mil reais De apreensão Num dia Que os guinchos Cobram só de ida Fora a volta É um absurdo, né? Nosso tempo já está acabando Estamos aí com menos de 3 minutos Eu gostaria que você falasse rapidamente Do concurso Para a Guarda Municipal Que é colocar uma condição Que o cara só pode ser Guarda Municipal Até 35 anos Só E só do centro Parece que acontece isso Absurdo Então, Paulinho Como é pouco tempo Limitou-se ao concurso Público da Guarda Municipal Há 35 anos Imagine eu, Paulinho Eu com 43 anos Eu não poderia participar Mas eu posso pagar O IPTU da cidade Qualquer um outro imposto Eu tenho que pagar Mas Eu não posso participar De um concurso Sendo, Paulinho Que o concurso Da Guarda Municipal Você já tem ali Uma limitação Que você vai ter que fazer Além de passar na prova Você vai fazer uma Você vai ter Junto A Academia Você vai ter que passar Pelo processo físico Se você Você está Pronto E você passou Naquele processo físico Por que você limitar 35 anos? E aí Além Eu vou resumir aqui Além do Pragrante Incondicional De concurso Público Da Prefeitura São Vicente A gente também Entende Ou seja Além de Inconstitucional A medida É preconceituosa Esse É o prefeito Que foi eleito Pra São Vicente Pra São Vicente E E aí Paulinho Fica Né Difícil De Da gente acreditar Num prefeito Que cria Ali dentro Do nosso Município Uma regra Que não tem sentido Que Totalmente Paradoxal Totalmente paradoxal As pessoas As pessoas Que assistem No programa Sereiro de Cráx E você Deixa sempre Aberto Para mostrar A verdade Para cada município De São Vicente É isso aí Obrigado a todos vocês E fiquem com Deus Eu que agradeço Meu camarada Um abração também Para a dona Raquel Ribeiro Que é a esposa Do doutor Márcio Ribeiro Ela que Manuseia tudo ali Outra Ela não aparece Mas é importantíssimo Mas vai aparecer Nos caracteres Dando essa força Aqui para o programa Sereiro de Cráx Um abraço E fiquem com Deus